Olá meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. Hoje nós temos a graça e a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete. Antes de irmos para a meditação da Palavra, eu tenho um recadinho para você. Quero fazer um convite que você nos ajude na realização da nossa festa da colheita. Você pode nos ajudar adquirindo uma das cartelas que estão à venda, ou no valor de R$ 50,00, a chance dupla, ou no valor de R$ 35,00, a chance única. Adquirindo uma destas cartelas, você concorre ao total de R$ 70,00, em dinheiro, além de ajudar a manutenção de todos os trabalhos da nossa paróquia. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós, para que o nosso coração esteja aberto e atento à Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos mais um dia junto com você, para meditarmos a Palavra de Deus, no programa Palavra de Deus Meditada. É com muita alegria que nós fazemos isso. Estamos aqui para adentrar na sua casa, onde a Palavra de Deus pode chegar até você e ao seu coração. É nessa alegria, nessa semana, nessa semana da ressurreição, essa semana de festa, essa semana que nós festejamos a vida de Jesus Cristo. Nós temos um Deus vivo, um Deus presente. Isso é motivo de alegria, saber que nós temos esse Deus. Esse Deus amor, esse Deus que permanece conosco em todos os momentos. É nessa alegria que eu quero convidar você a abrir a sua palavra em Atos capítulo 3, do versículo 13 ao 19. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregastes e negastes perante Pilatos, quando este resolvera soltá-lo. Mas vós renegastes o santo e o justo e pedistes que os desse um homicida. Mataste o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Disso nós somos testemunhas. Em virtude da fé em seu nome, foi que esse mesmo nome consolidou este homem que vedes e conheceis. Foi a fé em Jesus que lhe deu essa cura perfeita, à vista de todos vós. Agora, irmãos, sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos chefes. Deus, porém, assim cumpriu o que já antes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo devia padecer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para serem apagados dos vossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, essa palavra de hoje, ela é uma palavra onde nós vemos um discípulo, Pedro, aquele homem que negou Jesus na Semana Santa, aquele homem que teve medo, aquele homem que faltou-lhe coragem para testemunhar, para ficar com Jesus Cristo. Hoje, nessa palavra, a gente vê um homem diferente. E ele vai falar que Jesus Cristo foi promessa dos pais, Abraão, Isaac, Jacó. E ele vai falar que ele acompanhou que Jesus tinha morrido. E ele foi testemunho de tudo aquilo que Jesus passou. Este homem que, uns dias atrás, estava com medo de falar que era de Deus. Deus, de repente, depois do Espírito Santo, ele se torna um anunciador da palavra. E ele vai falar, eu fui testemunho de tudo isso. Eu conheci Jesus. Eu participei. Eu vi com os meus olhos que Jesus ressuscitou. E isso é algo muito importante para mim e para você. Testemunhar. E a gente só testemunha, meus irmãos, aquilo que a gente conhece. A gente só testemunha aquilo que a gente sabe. Aquilo que a gente viu. Aquilo que a gente passou por alguma situação. Hoje, nesse dia, nós somos convidados a olhar para a nossa vida com Deus. E ver o que nós podemos testemunhar o nome de Jesus. Aqui, Pedro estava testemunhando que Jesus ressuscitou. E que ele cumpriu uma promessa. E eu e você? O que nós temos para testemunhar? Qual é a nossa intimidade com Deus? O que Deus já fez na sua vida? O que Deus já fez para que você possa anunciar, sem medo, o nome de Jesus? Sabe? Muitas vezes, falta muito isso em nós. Ter essa intimidade com Jesus. Conhecer Jesus como ele realmente é. Saber da história de Jesus. Deixar Jesus transformar a nossa história. Para nós nos tornarmos este homem, esta mulher que testemunha o poder de Deus na nossa vida. Jesus é aquele que pode fazer nova todas as coisas. É aquele que transforma. É aquele que cura. É aquele que liberta. É aquele que faz tudo novo em nós. E somente assim, nós nos deixando conduzir, conhecendo Jesus, tendo o momento, vivendo com Jesus, é que nós vamos ser capazes de testemunhar o amor de Deus nas nossas vidas, como Pedro fez. O amor de Jesus, tudo aquilo que Deus, esse plano de salvação, tudo aquilo que Deus tinha para uma humanidade, para as pessoas. Pedro teve coragem e começou a falar, Jesus está vivo, Jesus cura, Jesus liberta. E Pedro vai falar para aqueles homens que acusavam ele ali, que queriam calar a boca dele. Ele vai falar, olha, vocês realmente mataram Jesus. Mas convertei-vos. Realmente vocês não fizeram a vontade de Deus. Mas volte para Deus. Porque Deus é aquele que nos dá Jesus Cristo para nos salvar. Deus é aquele que dá Jesus Cristo para que nós possamos voltar ao primeiro amor, voltar de onde nós nunca deveríamos ter saído, que é de perto de Deus. Mas por causa do pecado, por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da maldade, por causa do inimigo de Deus, que nós fomos afastados da nossa salvação. E Jesus, ele foi aquele que nos resgatou. Aquele que nos trouxe a salvação novamente. Essa alegria que nós, como cristãos, devemos viver essa semana. Saber que Deus ressuscitou o seu único filho para salvar a humanidade. E saber também que eu e você temos como se achegar a essa salvação. E a palavra de Deus vai falar claramente para mim e para você hoje. Convertei-vos. Volta. Para de pecar. Olha para dentro de você quais caminhos que você está vivendo, qual o caminho que eu estou vivendo, qual o caminho que nós vivemos que nos afasta de Jesus Cristo. E aí sim a gente não consegue testemunhar. Como que nós vamos testemunhar Jesus se nós não conhecemos Jesus? Como nós vamos falar de Jesus se nós não lemos as escrituras? Como que nós vamos ter esse conhecimento de Deus se nós não ouvimos a voz do Senhor? Se nós nos deixamos moldar por Deus todos os dias? Esse é o convite de hoje. Primeiro, deixar Jesus salvar a sua vida. Testemunhar Jesus Cristo. E se necessário for, realmente buscar a confissão e recomeçar. Porque Jesus veio para nos salvar. Eu quero convidar você hoje a olhar para dentro de você. E junto comigo nós rezarmos. Nessa tarde, nesse dia, nesse momento que você está escutando essa palavra de Deus no seu coração. E eu peço com você que Deus mande o seu Espírito Santo para que Ele possa nos encorajar. Nesse mundo tão difícil, nessas situações de trevas, nessas situações onde parece que o nome de Jesus não é reconhecido e amado como Ele merece. Que nós possamos pedir nessa tarde que o Espírito Santo toque os nossos corações. E que nós sejamos dóceis, dóceis aos desejos do Senhor. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Que nós possamos acreditar que Jesus está vivo no meio de nós. e Ele pode mudar toda a nossa vida e a nossa história. Que você, nesse dia, possa sentir-se amado por esse Deus amor, esse Deus que cuida, esse Deus que veio por mim e por você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.